Eu sou Mauro, autor do livro Sabedoria Seca. É uma grande alegria eu publicar o meu livro pela editora Merp. E venho aqui externar o meu maior agradecimento a todos, a todos que estiveram envolvidos com a publicação deste livro. Para mim foi uma graça imensa eu fazer o curso Escritor Berticelli, que me proporcionou a publicar meu primeiro livro. E quero aqui agradecer de coração a todos da editora Merp e a todos que estiveram envolvidos com a publicação do meu livro.